Na próxima segunda-feira, a Associação de Funcionários do Hospital Montenegro vai fazer um manifesto em frente ao hospital a partir da uma hora da tarde. Júnior, qual é o principal objetivo nesse momento de crise do hospital? É mostrar realmente a insatisfação, a preocupação dos funcionários? Realmente, a nossa preocupação então é com os nossos 500 funcionários, né? Essas 200 mil vidas que estão sendo desassistidas, desamparadas pelo governo. Então a gente quer chamar a atenção das autoridades para que elas prestem atenção, que a gente está lidando com vidas, com trabalhadores. E atrás desses trabalhadores a gente tem famílias, né? Então essa é a principal chamada. Gia, tem algum alvo em especial a Prefeitura de Montenegro, o governo do estado ou em geral mesmo? Mostrar a preocupação dos funcionários? É mostrar a preocupação, né? E o estado, o estado Brasil, que olhem para nós, sabe? Como já diz a Constituição, né? Saúde é um direito de todos. E o foco é nos funcionários mesmo, quase 500 colaboradores aqui do hospital? São 500 colaboradores, mais as suas famílias, né? Em torno de 500, 1.500 pessoas envolvidas, direto e indiretamente. Maicon, vai ser uma espécie de protesto, uma manifestação pacífica? O que vai acontecer aqui? A gente pede que o pessoal, toda a comunidade que esteja disponível, incluindo os colaboradores que a gente colocou para as 13 horas, justamente para poder disponibilizar o pessoal aqui. É das 13 às 14 horas, o pessoal vem de preto, nós vamos distribuir balões pretos. E é uma manifestação silenciosa, até porque a gente tem pacientes internados na instituição. E é isso, é demonstrar o luto que isso está gerando, a falta de assistência para a região e dessa incerteza que vivem os colaboradores do hospital. A comunidade também está convidada a participar? Todos que estejam disponíveis e defendem a causa, o Hospital Montenegro 100% do SUS, podem vir participar. Portanto, na próxima segunda-feira, a partir da 1 da tarde, aqui em frente ao Hospital Montenegro, esse manifesto de apoio ao hospital e mostrando essa preocupação com a grave crise financeira que a instituição mais uma vez atravessa. TV Cultura do Vale, a arte está na vida.